Representa graficamente o conjunto de solução deste sistema. É um sistema de inequações. Temos y maior que x menos 8 e y menor que 5 menos x. Vamos representar graficamente o conjunto de solução de cada uma destas inequações. E depois, onde elas se supropuserem, é o conjunto de solução do sistema. Ou seja, o conjunto de pares ordenados que satisfazem ambas as inequações. Deixem-me desenhar aqui um sistema de estes coordenados. Este é o meu eixo dos x's e aqui tenho o meu eixo dos y's. Este é o meu eixo dos y's. Agora vou desenhar a reta fronteira para esta primeira inequação. A reta fronteira vai ser y igual a x menos 8. Mas não vai estar incluída porque temos apenas maior que x menos 8. Vamos representar y igual a x menos 8. A ordenada na origem é menos 8, porque quando x é zero, y é igual a menos 8. Temos menos 1, menos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é menos 8. O ponto zero menos 8 é sobre a reta. E agora, o declive é 1. Não estamos a ver, mas podíamos escrever 1x. Então, o declive vai ser igual a 1. Podemos desenhar uma reta por aqui acima ou podemos dizer que a reta vai interceptar o eixo dos x's quando y for igual a zero. Quando y é igual a zero, x é igual a 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é x igual a 8. Com o declive igual a 1, sempre que nos deslocamos uma unidade para a direita, deslocamos-nos uma unidade para cima. A reta vai parecer qualquer coisa como isto. Na verdade, não posso desenhar uma reta a cheio, porque se fizesse isso, estaria a representar esta equação aqui. Mas não vamos incluir a reta, porque para cada x só queremos os valores de y que são maiores que os pontos sobre essa reta. Então, o que fazemos é uma reta tracejado, para assinalarmos a fronteira sem a incluirmos no conjunto solução. Vou fazer isto noutro cor. Esta vai ser a cor para esta reta, ou para esta inequação. Esta é a reta fronteira. Sabemos que y tem de ser maior que x menos 8. Então, se escolhermos um x, calculamos x menos 8 e obtemos um valor sobre a reta. E y vai ter de ser maior do que isso. Então, temos todos os valores de y acima da reta, para cada valor de x. Vai ser toda esta região acima da reta. Se isto vos confundir, podem simplesmente fixar que maior que vai ser acima da reta e menor que vai ser abaixo da linha. E se quiserem ter a certeza qual é o lado que interessa para a solução, podem testar. Por exemplo, com o ponto 0,0, que neste caso deve pertencer ao conjunto solução, podemos afirmar que 0 é maior que 0 menos 8. Ou seja, 0 é maior que menos 8. O que é verdade. Por isso, faz parte do conjunto solução. Agora, podem testar com outro ponto aqui. Por exemplo, 10,0, para confirmar que não resulta. Então, aqui teríamos 10 menos 8, que é 2, e aqui teríamos 0. E 0 não é maior do que 2. Para qualquer ponto aqui, que escolherem, vão perceber que não resulta. Podem dizer, em geral, esta é a reta fronteira e queremos valores de y superiores aos da reta fronteira para cada valor de x. Agora, vamos fazer esta inequação aqui. Vamos fazer esta. A reta fronteira vai ser y igual a 5 menos x. A reta fronteira é y igual a 5 menos x. Mais uma vez, para x igual a 0, y é 5. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. E o declive é menos 1. Podíamos escrever y igual a menos 1x mais 5, que é uma forma mais comum. A ordenada na origem é 5 e o declive é menos 1. Outra forma de olharmos para isto é pensarmos que, quando y é 0, x é igual a 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Sempre que nos deslocamos uma unidade para a direita, deslocamos-nos uma unidade para baixo, porque temos um declive negativo igual a menos 1. Vai ser qualquer coisa como isto. Mais uma vez, vou desenhar uma reta a tracejado, porque esta é a nossa reta a tracejado. E estou a desenhá-la a tracejado, porque nos dizem que y é menor que 5 menos x. Se y fosse igual a 5 menos x, incluiríamos esta reta. E se tivéssemos y menor ou igual a 5 menos x, também teríamos de desenhar esta reta a cheio. Como é só menor que, para todo o valor de x, para cada valor de x, isto é 5 menos x. y é igual a 5 menos x estará sobre a reta. Mas só queremos os valores de y que são menores que isso. Queremos tudo o que estiver abaixo da reta. Mais uma vez, podem testar com pontos de qualquer dos lados da reta. 0, 0 deverá resultar para esta segunda inequação. E 0 é, de facto, menor que 5 menos 0. 0 é menor que 5. Podem experimentar com qualquer coisa, como o 0, 10, para verificarem que não resulta. Reparem, 10 menor que 5 menos 0 não é verdade. De facto, só consideramos tudo o que estiver abaixo desta reta. Como dissemos inicialmente, o conjunto de solução deste sistema são todos os pares ordenados x e y que satisfazem ambas as inequações. Tudo o que está assombreado a roxo satisfaz a segunda inequação. Tudo o que está assombreado a verde satisfaz a primeira inequação. E tudo o que está na sobreposição satisfaz as duas inequações. É esta região azul. A intersecção das regiões, a roxo e a verde. Espero que isto não esteja a ficar uma grande confusão. Toda esta região azul, onde as duas se sobrepõem. Abaixo da reta roxa atracejado e acima da reta verde atracejado. É onde se interceptam. E só esta região, sem incluir a parte das retas atracejadas. E aí Obrigado.